Eu vou andando e cortando o dia, viu? Obrigado a vocês, tudo bem? Ah, vocês gostaram? Bom, rapaz, você não precisou de mim mais qualquer coisa nem. Só o quarto que é isso, viu? Vamos correr lá, né? Me digaão! Oi, Chiquinho! Melhorou, rapaz? Ei, é bonita, não melhorou mais? Não é mesmo, é mesmo. E aí, vamos ter uma, cara! Cora, cora, cora! Bora, bora! Fota aqui, ó! Bora, isso aqui... Bora, fota aqui, Beto, vai! Armo ela, querido Armo ela Vem, vem pra cá agora Vem pra cá agora Aqui, aqui, aqui Não, você vai ser tirado Não Me entregar com mais pau aqui Não, você vai ser tirado Não, você vai ser tirado Ei